Aprenderemos nesta aula a funcionalidade de outros dois comandos muito importantes para o processo de modelagem, o Chaffer e o Bridge. Com o arquivo disponibilizado para esta aula aberto, vamos começar. Nesta cena temos disponíveis dois objetos, mas um deles está invisível, pois o escondemos através do Manage Layer. Na geometria visível, temos o modelo de um copo quase finalizado. Através deste modelo, vamos aprender a utilizar o comando Chaffer de forma prática. O comando Chaffer está disponível somente para os subobjetos vértice, aresta e borda. A utilização mais comum é no subobjeto aresta, mas nada impede a utilização nos outros subobjetos citados. Vamos então habilitar o subobjeto aresta. Selecionamos a primeira aresta da base, pressionamos Shift e clicamos na segunda aresta ao lado. Assim, efetuamos um loop da seleção de todas as arestas. Verifique na interface desta aula as dicas para outras formas de execução do comando loop. Da mesma forma que o comando Extrude, também podemos aplicar o comando Chaffer manualmente. Basta clicarmos no botão e arrastar a aresta para ver o efeito. Porém, vamos utilizar o Chaffer Settings para termos mais opções de ajuste. Ao clicarmos em Chaffer Settings, temos a aplicação dos valores padrão, mas podemos alterá-los. Como podemos ver, o comando Chaffer cria uma quebra do canto na geometria. Através do Caddy, podemos ajustar a intensidade do chanfro no campo Chaffer Amount. Esta quebra pode ser aberta ou fechada. Alternamos estas opções através do campo Open Chaffer. Apesar do nome Chaffer, também podemos aplicar arredondamentos na quebra. Veja que conforme aumentamos o valor do campo Connect Add Segments, mais arredondado fica o canto. Agora que vimos sobre o comando Chaffer, vejamos o funcionamento do comando Bridge. Para ilustrarmos a aplicação deste comando, vamos esconder o copo que criamos e tornar visível a geometria do Layer Bridge, através do Manage Layer. Acompanhe. Veja que temos uma caixa com uma abertura em ambos os lados. Através do comando Bridge, iremos criar uma ligação de uma abertura à outra. Primeiramente, habilitamos o sub-objeto Border. Veja que o Border permitiu selecionarmos toda a sequência de arestas das duas aberturas. Agora, clicamos no Bridge Settings para podermos trabalhar com mais opções. Note que automaticamente o comando ligou um lado da abertura ao outro. Agora, podemos fazer diversas alterações. Veja que no campo Segment, criamos novas divisões da malha criada. Quanto mais divisões, melhor serão os resultados nos demais campos. Porém, você aumentará o número de segmentos somente se os outros comandos forem utilizados. No campo Taper, criamos um abaulamento na malha criada. A suavidade do abaulamento dependerá do número de segmentos. Em Bias, definimos onde os recursos aplicados terão maior intensidade. Observe as alterações. Nos campos Twist, podemos criar torções variadas na malha. Os demais campos servem para atribuirmos as seleções ao comando. Como aplicamos com ele selecionado, isso não será necessário. Então, confirmamos o comando clicando em OK. Parabéns! Aprendemos a aplicar um chanfro e uma ponte entre as geometrias. Vimos nesta aula como aplicar os comandos Chamfer e Bridge. Estes comandos permitirão criar variações diversas em nossas geometrias em diferentes situações. Faça novos testes com outros modelos para praticar ainda mais os seus conhecimentos.